Bem-vindo! Sabe quem eu sou? Eu sou a primeira e única Puppet para os íntimos a Puppet. Uma vez eu já defendi o Corey aqui no canal do Menino Putones, porque o Corey tava sendo, né, acusado, tava sendo forjado por uns carapaia. E hoje a gente vai explorar as vertentes da comunidade de FNAF. E quem melhor pra fazer isso do que eu? A Puppet? Alguém que sabe tudo sobre a comunidade de FNAF, porque eu tava lá. Eu tava lá. Eu que ajudei a... Pou, 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 pou na cabeça da criança. Então vamos lá, em 5 noites com o Frederico. Eu assisti o filme e hoje eu vou dar análise do que eu achei do filme. E também eu vou falar sobre um pouco da comunidade de FNAF, mesmo eu não sabendo de porra nenhuma sobre FNAF. Eu também não sei como funciona a comunidade e nem de nada. Mas eu assisti o vídeo do Corey, aquele lá de 3 horas, onde ele explica tudo sobre FNAF. Então, se eu assistir aquele vídeo, logo eu entendo tudo de FNAF. Tô certo ou não tô certo? É que assim, eu só entendo da parte que eu vivi. Tava ali, pá, aí tinha uma mina ali que eu tinha que salvar, que eu tinha que ficar protegendo. Deu que no dia tava chovendo, eu também não sou de ferro. Na verdade, no caso, eu sou de ferro, mas no dia eu não vi a previsão do tempo. Aí, deu no que deu, que deu curto-circuito em mim e eu acabei pifando ali na parada ali. Mas também, o que que tem? O que que tem? Todo mundo erra. Ai, mas aí acabou que a criança, infelizmente... Moreno! Tá, mas e aí? E aí, que culpa que eu tenho? Os caras lá me fez pra proteger a criança e eu, sem querer, deixei ela se auto-abortar. Agora é culpa minha, é? Agora é culpa minha. Nos acertos, todo mundo elogia, né? Ai, a Puppet protege as crianças muito bem. A Puppet é uma ótima babá pra proteger as crianças. Mas eu deixo uma criancinha só e dessa pra uma melhor que eu já sou errado. Errada em tudo. Errado também. Pessoal, não valorizo o trabalho de nós animatrônico, não. Nós animatrônico. Fred tá pra aposentar já. O Fred não aguenta mais. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil ficar, sei lá, artomentando a vida de segurança e mordendo cabeça de... Não é fácil, não. É fácil, não. É essa. Você fala isso porque você não sente na pele. Não sabe como é a pele de um animatrônico? A gente sofre. A gente sofre. Por exemplo, como é que eu vou comer alguém se eu nem pertenho? Eu tenho fio. Eu vou enfiar o fio nos outros? Não dá pra enfiar fio nos outros. Não dá. Eu não consigo. Não consigo enfiar fio nos outros. A não ser que alguém aí tenha, sei lá, alguém aí gosta de eletricidade? Vou dar um choque no seu sistema. Alguém aí curte essa brisa aí? Ó, esse daqui é a minha galera. Esse daqui é a minha galera. Vou apresentar pra vocês. Aqui tá o Boni. Esse daqui é Tica. Convenhamos, uma gostosa. Convenhamos. Convenhamos que... Eu também. Também sou filho de Deus, tá ligado? E aqui é o Piu Piu. Piu Piu aqui, ó. E esse daqui é o Christopher Nola. Apresentado aí, rapaziada. Vocês conheceram todo mundo hoje da trupe dos meninos. E agora eu vou mostrar a competição de melhores cosplays dos nossos fãs que fizeram aqui. Olha a competição dos cosplays dos fãs. Achei muito bom. Tô vendo que o filme tá sendo bem recebido. Graças a Deus vai encher o bolso do papai aqui. Da mamãe, na verdade, né? Às vezes eu erro meu próprio pronome, né? É a chuva. A chuva fritou os circuitos da mãe e acabou o que deu no que deu. Bom, antes de falar da comunidade de FNAF, eu vou falar primeiro sobre o filme. Eu chamei o Corey, sim, pra participar desse vídeo. Ele vai aparecer lá na frente. Vai ser lá na frente. Vamos lá, hein? O que eu achei do filme? Antes de lançar o filme, né? Eu tava vendo assim, eu vi algumas imagens. Eu vi as imagens dos animatrônicos, como eles estavam ficando. Eu achei do caralho. Os animatrônicos. Achei do caralho. Tanto que eu olhei assim e pensei, this is cinema. Falei, essa porra é cinema. Essa porra é cinema. O bagulho tá ficando muito louco. Os animatrônicos muito reais. Se é pra definir assim os animatrônicos, o bagulho tá zero bala. Quero ver quando eles forem me adaptar. Quero, quero ver como eles vão fazer. Tem que ser fiel. Tem que ser sempre fiel à representação original. E eu vi também que a galera tava surtando. Surtando, ficando louca. Por causa do filme de FNAF. O pessoal tava todo biruleibe das ideias. Então FNAF é uma parada que mexe com o coração da rapaziada. A rapaziada realmente gosta de ver uns animatrônicos, uns robozinhos e tal. Então vamos lá. Minha experiência com o filme. Eu gostei. Eu gostei. E olha, eu sou leigo. Tá ligado? Pra tudo, assim. Eu não sou crítico de porra nenhuma. Eu não manjo dessas paradas de análise científica de filme. Mano, quer análise boa, sei lá. Vai assistir P.U.I. Vai, vai. Não sei. Não sei. Mas uma coisa eu acho que faltou. Faltou lacração no filme. Onde é que tá aquele filme que o pessoal fala? Ah, hoje em dia tudo é lacração. Pra mim, o Fred. Fred Fresbear. O Fred Fresbear. Tinha que ser o mais... Como é que a galera chama? Woke, né? Woke é lacração. Devia ser o mais lacrador do filme. Pra começar, que o Fred Fresbear deveria ser gay. Tá, ele deveria ser um urso colorido. A Chica. Deveria ser uma Chica feminista e abortista. Ela deveria ter um relacionamento sério com o Fred. Que terminou em separação. Porque o Fred é um esquerdomacho tóxico. Faltou colocar aquela agenda LGBT no filme. Tá ligado? Acho que isso faltou muito. Então, pra mim, o principal problema desse filme é a falta de lacração. Eu acho que faltou mais lacração. E eu acho que os animatrônicos deveriam se chamar Robotes. Que é no neutro. Tá ligado? Então, faltou muito. Faltou muito. Tem que ter aquela lacrada nos filmes pro bagulho ficar bom. Se não, fica paia. Tá ligado? Então, o filme já perdeu um ponto comigo. Ele, de nove, foi pra oito. O filme, de nove, ele foi pra oito, né? Outra coisa que faltou também foi a cena de sexo selvagem entre os animatrônicos. Isso não teve. Eu fui lá esperando ver um filme de rentagem. E não teve. Tá ligado? Então, eu particularmente me decepcionei bastante com o fato de não ter isso. Mas, spoilers. O filme de FNAF teve uma cena de sexo entre Fred, Fesber e Cole. Foi a melhor cena do filme, quando o Fred pega com o seu membro metálico e lindo. E chega o Corey. O Corey fica maravilhado com aquilo que o Fred está mostrando pra ele. Ele olha assim, abre o olho e fala, meu Deus. Yo, Fred Fesber. Esse pacotão aí, hein? Esse que é o microfone que você usa pra cantar, hein, Fred Fesber? Peraí, chega o Corey, já pega assim, já abocanha, abraça. Essa é uma cena linda. Deixa o filme com um drama espetacular. Pra falar que não teve lacração, teve só uma cena, tá? Só uma cena da Chica fazendo um aborto no Bonnie. Teve uma cena só dessa, o que eu achei um absurdo. Um absurdo não ter mais cenas de aborto no filme. E é uma pena também, por que não? Não teve os três Homem-Aranha no filme. Que bosta, lixo, já perdeu ponto de novo. Tá com sete agora. Então, assim, me entristece muito as pautas feministas não terem rolado no filme, tá ligado? Tipo, isso é algo que carece muito. A gente sabe que é importante no Fred Fesber, tá ligado? O FNAF, ele sempre tratou dessas pautas sociais, tá ligado? O Fred, por exemplo, é não binário. Pra começar daí, pra começar daí, tá ligado? E também, eu não entendi por que o William Afton, em momento nenhum, flertou com o Corey. E assim, a profissão do William Afton no filme, ele é tipo, sei lá que porra que é, é um cara que arruma emprego pros outros, tá ligado? Até onde eu me lembro, o William Afton trabalha em uma clínica ilegal. O que já casa com o que a Chica faz, tá ligado? Tá entendendo como tudo em FNAF é bem conectado? E sem falar que nas horas vagas, o William Afton, ele trabalha como uma prostituta russa ali na Augusta ali. Na Augusta, onde eu moro aqui em São Paulo, tem a Augusta ali. Ele trabalha lá, o William Afton, trabalha lá. É sério, já fui lá trabalhar com ele. Sabe, então tem coisas que faltam no filme mesmo. Tem coisas que você fica... O desenvolvimento dos personagens são bons, tá ligado? São bons ali, você vê a interação do Capitão América com o Mike, tá ligado? O Mike, que inclusive é um bolsonarista de esquerda. Você vê a interação dele ali, o Capitão dando uma visão pro Mike de como ele tem que fazer pra proteger a pizzaria, que na verdade não é uma pizzaria, é uma cafeteria. É Fred Fazbear Café no filme. É café, porque eles fizeram parceria agora com o Starbucks, aí eles tiveram que fazer essa alteração aí, tá? E o Mike, quando ele vai trabalhar lá, tipo, eu achei mal desenvolvida essa parte. Porque ele vai trabalhar lá como segurança. E ele é o pior segurança que eu já vi em toda a minha vida. Porque chega um momento no filme que os caras conseguem invadir lá. Eles conseguem invadir lá. Segurança. E o Mike V não faz nada. O Mike V não faz nada. O Mike, por exemplo, ele... Como ele apoia o armamento, ele tava armado até os dentes, tá ligado? Ele podia ter descido o bala nos caras que invadiu lá a cafeteria. Só que ele deixou. Ele deixou. O que teve que cuidar do trabalho é os animatrônicos, tá ligado? O que isso é paia, tá ligado? Isso daí eu achei zoado no filme. Tem a personagem também lá, que é uma Vanessa, que é uma policial que tá lá. Ela é uma policial. E em momento nenhum, ela deu sequer um beijinho no Mike. E deu aquela fofadinha ali no brinquedo dele, tá ligado? Isso eu achei paia também. Porque a gente sabe que o relacionamento dos dois é muito bem explorado nos jogos. Até porque o Mike, ele é um cara tóxico, né? E toda essa relação da Vanessa queria consertar. O Mike é um cara tóxico e tal. E aí a Vanessa, ela consegue, tipo, mudar a cabeça do Mike e ele se tornar um cara mais amoroso. Isso daí não teve no filme e acho que faltou muito. E eu acho que é muito importante você desenvolver o relacionamento dos dois. Porque no futuro eles vão ter um filho, que é o Ronald McDonald. Então ele vai tá nascendo. E isso vai dar sequência inteiro no Security Breach, né? Que é o jogo aí que lançou do Mario Bros. Falta algumas coisas, sabe? No filme. Mas no geral o filme é legal. É legal. Eu gostei. Eu gostei bastante. Eu dou uma nota 9 pra ele. E eu não recomendo que ninguém assista. Até porque eu achei meio fraco o filme. Então o meu veredito é ruim. Muito ruim. Muito abaixo da média. Bom, agora que eu já falei sobre o filme, que inclusive é muito bom. Nota 9. Recomendo que todos vocês assistam. Vamos ver o Corey falando sobre as coisas da comunidade do FNAF. O Putone. O Putone. Tá cheio de gracinha, né, Corey? O Putone, minha DM só tem o Putone agora. Cheio de gracinha esse Corey. Acho que eu vou vazar pro seu stalker aonde você mora. Tudo bom, galera do canal do Putone? Estou aqui hoje para falar com vocês. Porque o Putone botou uma arma na minha cabeça, né? E aí, antes de mais nada, eu tenho que fazer um negócio antes. Editor, meu querido do Simton Cipher. É o Corinthians. Você sabe muito bem o que você tem que fazer agora. Você tem que botar no vídeo do Putone o Cássio. E aí, aquele narrador da Globo gritando... CÁSSIO! Olá! Ele me perguntou aqui umas coisas bem interessantes a respeito do filme de FNAF. Então, eu decidi vir aqui para falar com vocês. Primeira coisa que ele me mandou perguntar aqui, ó. Valeu a pena a espera? Cara, eu vou falar pra vocês que eu não vou fazer minhas palavras. Eu acho que, assim, eu esperava um pouco mais. Até falei no meu vídeo, eu esperava coisas mais interessantes a respeito, principalmente, do Spring Bonnie e do William Nafton. Então, tipo, acho que faltou algumas coisas. Teve muita coisa que foi subjetiva. Mas eu acho que, cara, pra oito anos... Beleza, valeu a espera. Mas eu ainda esperava um pouco mais. Eu tô meio dividido, assim. Eu queria mais coisas, mas o que eu tive, eu fiquei assim, ah, beleza. Ficou legal. Eu concordo com você, Corey. Eu também esperava... Eu esperava um pouquinho mais, né, do filme. Eu esperava um pouquinho mais, assim, igual eu falei. Acho que faltou mais cenas onde você... Ai, Fred Fazbear. Entendeu? Você e o Fred Fazbear fazia... Aquela... O vulgo macetas que o pessoal fala aí, né, mano? Mas de resto, achei legalzinho também, Corey. Achei bacaninha. Pra quem é fã, deve amar. Agora, se você não é fã de FNAF, provavelmente como... Sei lá, uma pessoa comum que trabalha. É... Eu não sei se gostaria tanto do filme, assim, não. Se você achar aquelas mil maravilhas que é o filme, não. Mas fala aí, meu parceiro Corey. Como você se sentiu assistindo um filme de FNAF? E conta pra nós. Eu me senti, assim... Parecia um sonho muito doido virando realidade. Parecia muita coisa, assim... Não é possível que os caras, eles finalmente... Finalmente, tomaram vergonha na cara e começaram a fazer o filme mesmo de verdade. Cara, depois de tanto tempo. Desde a promessa lá, com a Warner Brothers ainda. Cara, depois de muito desenvolvimento, de muito problema. Que finalmente o filme saiu, sabe? Depois de todos esses problemas e tal. Então eu me senti, tipo, aliviado. Finalmente, né? A grande promessa que teve, eu não sei quantos anos atrás, tá finalmente agora conosco. Cara, eu tenho certeza que a galera vai tretar. A galera vai tretar. A galera gosta de uma tretinha. A galera gosta de um quebra-pau, né? Já teve até quebra-pau desse filme, né? A galera saindo no soco. Então, é meio que natural, infelizmente. Eu já tô com o sentimento que a fanbase vai ficar dividida. Eu tenho até medo, mano. A galera vai ficar xingando o crítico. Vai ficar xingando a galera, sabe? Que tá dando análise. Tá falando de boa, né? Tá ligado? Então, pô... Não precisa. Não tem necessidade. Mas eu sei que isso vai acontecer um pesar, né? Que infelizmente a gente vai ter que passar. Concordo com você, Corey. É realmente um sonho sendo realizado, tá ligado? Imagina que pra você deve ser uma emoção muito grande. Falando por mim, eu gostaria de um dia poder apertar a mão do William Afton e falar obrigado por todo o seu trabalho, porque foi por conta dele. Foi por conta de William Afton que todo o universo de Five Nights nasceu. Então, vocês que são fãs de FNAF, se agradecer ao William Afton, eu apertaria a mão dele e falar muito obrigado. Muito obrigado por você... Foi você que transformou isso daqui em realidade. Pra ter mais FNAF. E já aproveitando que eu tô falando sobre a comunidade FNAF, o Putoni até perguntou como é que é a comunidade FNAF. Cara, ela nunca foi desse jeito. Recentemente, parece que eu não sei como explicar como que ela ficou desse jeito, mas hoje em dia, ela tem a galera que é muito boa, é muito receptiva, criativa, galera que faz muita coisa, tem uma galera que manja muito de 3D. E é claro que Five Nights at Freddy's começou a gerar vários jogos, né? Trouxe o interesse na galera de fazer um jogo simples, de fazer um jogo fácil e de que os modelos sejam da hora e tudo mais, e que tem uma história e tudo mais. Tanto que teve Pop Playtime, teve acho que Tattletail, Bebe, né? Dessa fonte de mascote horror, né? E vários outros jogos que já apareceram, cara, que a galera... Nossa, a quantidade de fangame é absurda. Então, tipo, tem uma comunidade muito ativa e muito criativa e muito legal. Mas é claro que tem as mansão podre, né? Tem uma galera que é muito da hora nas teorias, mas tem uma galera, cara, que por conta desse ponto de teoria, né? Desse ponto de trocar ideia e tal, de história, que a galera se mata. Não faz muito, cara, não faz sentido nenhum. A galera tá brigando por um jogo dos ursinhos que grita, velho. Não faz sentido nenhum. Cara, a gente tem que, sabe, abraçar as ideias e conversar e chegar num consenso. No geral, pelo menos a grande maioria que eu converso, a galera é muito de boa e é muito da hora. Mas é claro que tem as maçãs podres como qualquer comunidade. É, Cora, eu imagino que toda comunidade tem as suas maçãs podres, né? É normal, seja, sei lá, a comunidade de Minecraft, a de Roblox, tudo faz. Até a comunidade que eu faço parte, que é de pedó... Calma, calma. Eu ia falar que é a comunidade de Padminton. Padminton. Eu jogo Padminton. Calma. O pior é que FNAF parece ser uma comunidade mais tranquilinha mesmo. Só que vocês têm cara de ser meio doente, assim, das ideias, no sentido de que, por exemplo, vocês parecem que gostam tanto de FNAF que o bagulho é tipo uma religião. Às vezes eu sinto assim, tá ligado? Eu acho que até o Corey vai comentar sobre isso. E aí, Corey, como a comunidade de FNAF funciona, hein, lindo? Ela funciona com vários tipos de... Vamos por assim, tem a galera que... Como posso dizer? Tem a galera dos designs e das produções e a galera que realmente põe a mão na massa. Essa galera é a mais da hora. Essa é a galera mais de boa. É a galera que realmente, tipo, gosta de trampar, procura trampo, faz o negócio acontecer e faz o negócio ser da hora. Galera de modelo 3D, a galera de design, a galera que faz efeito no cinema 4D, no Blender. A galerinha realmente que faz, ó, não, eu quero criar um negócio, eu quero fazer um jogo e tudo mais. Mas essa galera nunca tive problema. Essa galera é bem da hora. Sempre foram bem receptivos. Galera de música, galera, sabe, que cria animações. Essa galera sempre foi bem tranquila. E, tipo, tira numa coisa ou outra, que eu sei que a galera gosta de roubar, né, infelizmente. A galera pega o negócio aqui e não dá crédito. Infelizmente isso acontece em tudo que é lugar. Mas eu sei que a galera, pelo menos, tenta se respeitar bastante. A galera, né, quando faz produção, melhor dizendo, desenho, criação e tal. E tem outra parte da comunidade, que é a galera teorista e de história. Essa galera, tem a galera que é boa, que troca ideia, que conversa, que, sabe, procura explicar ou mostrar os pontos ou entender. Mas tem uma galera que é insuportável. Tem uma galera que simplesmente não dá pra conversar com eles, que eles levam o FNAF quase religioso, véi. É tipo, a galera, é tipo, o FNAF é Deus e o Scott Carlton na Terra. Pô, é um bagulho absurdo. A galera leva tão a sério, tão a sério, tão a sério, que fala, Meu Deus, cara, calma, você pode estar errado. É só um jogo, é só uma história, é só um universo, assim, pra galera aproveitar. E a galera, meu, nossa, é absurdo, assim. Mas, no geral, o público, né, que acompanha, a galera que assiste, também é muito de boa. Né, a galera que é bem tranquilo. Parecido com a galera que gosta de criar. Tanto que eu vejo que a galera, às vezes, aproveita bem mais, sabe, o jogo como ele é, e o universo e tal. E não entra tanto na história com medo de uma galera que vem brigar e vem xingar e vem ofender. O negócio é um pouco absurdo. A galera poderia pegar um pouco mais leve. O pior é que a comunidade de FNAF, ela é bem da criativa, né, mano? Tipo, os caras, eles gostam tanto que, pô, eles fazem muito conteúdo em cima de FNAF. Faz música, animação, jogo, como o próprio Cody falou. Tipo, mano, é um bagulho muito vívido. Eu esqueci o nome do criador de FNAF, é o Scott Carlton, né? Acho que é o nome dele. Mano, a parada que ele fez, é... Porra, quem imaginaria que se tornaria tão popular, tá ligado? Quem imaginaria que animatrônicos, tipo bichinhos robôs, tá ligado? Ia se tornar uma parada tão uou, tá ligado? Tipo, o bagulho cresceu muito, mano. FNAF é gigantesco, mano. Gigantesco. É até bizarro você parar pra pensar, né, mano? Fale pra mim, Corey, os pontos positivos e negativos da comunidade de FNAF. Os pontos positivos é que a galera é muito receptiva. A gente faz bastante coisa da hora, né? A comunidade se junta, por exemplo, pro Travel Project, que é fazendo doações pra comunidade LGBT, pra lutar, né, contra o preconceito e tudo mais. É um bagulho bem da hora que a gente faz, ali mais ou menos em junho. E tem outras campanhas que acontecem. A outra campanha grande que a gente faz também é pro Hospital do Câncer Infantil. Todo final do ano a galera se junta e a gente do Brasil também se junta. Eu pego toda a doação da galera, tudo que a gente já conseguiu aqui no ano. E eu entrego, né, pro Hospital do Câncer. E também aqui no Brasil a gente faz pro Teleton, a gente faz outras campanhas. Às vezes pra da Camp, às vezes pra algum outro lugar. Mas quando a gente se junta mesmo, a galera do mundo todo, a gente se junta nesses dois grandes eventos. Que é o Travel Project e o St. Jude Hospital. Onde a gente, sabe, tem anúncio, sabe, tem easter egg, tem umas coisas bem legais. E esse ano vai ter também de novo. E a gente vai tá lá também, né, doando, fazendo tudo lá com a galerinha da comunidade global do negócio. Então esse é um aspecto muito positivo. Transformar o FNAF em um negócio positivo. Acho que a gente já faz essas campanhas há cinco anos, pra vocês terem a noção. Aí a gente vai lá, participa, é bem da hora. E os pontos negativos é que às vezes a galera pega, tipo, muito no pé dos outros. A galera, sabe, enche muito o saco. A galera, sabe, você não pode falar que o Fred, ah, é tal coisa assim que a galera já começa a brigar com você. A falar que você é um idiota, que você é um merda, que você não presta. E mais um monte de palhaçada, cara. Isso não tem necessidade. Mas eu ainda quero pensar e gosto de pensar que o saldo é um pouco mais positivo do que negativo. Tem mais aspectos positivos, como a galera te recepcionar, a galera, sabe, gostar do seu trampo, gostar das suas coisas e tal. Até de história e tudo mais. Tem uma galera que a gente conversa, troca ideia. E também que eu falei das ajudas, né, que a gente faz, né, de comunidade, assim, pra campanhas. E o aspecto negativo é a galera que, cara, vê qualquer coisa, já sai xingando, já sai metendo louco. Briga porque o Fred é o Fred que ela gosta. O Fred, a história é do jeito que ela quer e acabou. Ou você aceita a história do jeito que ela quer, senão ela vai na sua casa às três da manhã e vai fazer um tabuleiro ouija com a sua família. Enfim, só um bagulho absurdo. Não, eu tô ligado, tô ligado. Eu também, eu também trabalho junto com uma instituição de câncer. Mas no caso, a gente é uma instituição que dá câncer, entendeu? Tipo, a gente pega a criança saudável e joga câncer nela. Pega a criança, ele coloca, tipo, urânio do lado dela, tá ligado? Já nasce toda diferente, já cresce toda diferenciada. Por que a gente faz isso? Porque a gente dando câncer pros outros, a gente dando câncer pros jovens, vai ter instituições pra ajudar eles. Então, pra ter gente pra ser ajudada, primeiro você tem que ter a doença ali, entendeu? Então, eu vou, dou câncer pro jovem, aí o jovem vai lá e é ajudado pelo core, entendeu? É tudo um ecossistema bem vívido até. É igual, tipo, órfão. Órfão. Os órfãos, tá ligado? Pra quem não sabe, eles são fabricados, tá ligado? O órfão, ele nasce com os pais ali, aí nós peguem nos pais, tá ligado? Cara, a gente... É isso, na verdade, a gente tá até ajudando a comunidade LGBTQIA+, porque eles podem adotar à vontade aí, pô. Pode adotar, pode fazer barriga de aluguel também, é bom. E eu sei que também nem sempre é preciso adotar, né? Nem sempre a galera LGBTQIA+, vai adotar. Mas quem quiser adotar, tá tendo criança aí. Tá tendo criança aí, só pegar lá. Tem até promoção que nós faz de vez em quando. Pegue um, leve dois. Fala aí, Corey, como é que é estar dentro da comunidade de FNAF? Cara, é uma honra, porque muita gente acaba gostando do nosso trabalho. E a gente tenta pegar sempre a comunidade inteira. E eu sempre tento abraçar a galera toda e mostrar o trabalho deles. Mostrar o trabalho de todo mundo. Seja fazendo um react, seja mostrando uma animação, seja mostrando, sabe, um monte de coisa. Tanto que a gente chama animadores, a gente já fez trabalho aqui de animação também. A gente tenta juntar todo mundo. É uma honra, porque é uma galera que gosta bastante. É uma galera com um coração muito forte, velho, pra aguentar todas as paradas de FNAF. E é uma galera bem da hora, mano. Eu ainda quero crer que a gente consiga voltar a ser aquela comunidade na época do Pizzaria Simulator e UCN. Porque pra mim ali foi os melhores anos de FNAF. Eu não tô nem zoando. 2017, 2018, a comunidade tava, cara, uma paz. A galera, tipo, mano, foi bem da hora. Foi quando começou também as campanhas de doação. Cara, aquela época ali foi bem da hora. Espero que a gente possa voltar um pouco pra aquilo lá que, pô, ia ser perfeito o FNAF. E a galera não ia esquentar tanto. Mano, tu gosta mesmo da parada, né, Corey? Tipo, dá pra ver o quão o Corey é apaixonado pelo bagulho, mano. Tipo, ele realmente gosta de FNAF, tá ligado? O Corey, ele é literalmente o FNAF, tá ligado? Dá pra ver. É legal, mano. É legal você gostar tanto, assim, de uma coisa, tipo, a esse nível, a esse ponto, tá ligado? Tipo, dá pra ver o carinho que tu tem pela parada. É legal o fato de você ajudar a galera, ajudar as comunidades, as doações aí que você faz também, trabalha com a rapaziada. Isso tudo é muito louco. E você para pra pensar que essa parada nasceu com o FNAF, mano, com um joguinho de animatrônico, mano. O bagulho é muito louco. A galera parece ser mó fiel, né, Corey? Tipo, a galerinha que é fã de FNAF parece que quando é fã é realmente fã. O pessoal, tipo, ama a parada também. É, a galera é muito fiel. A galera, mano, falou do FNAF ali, a galera pega o gosto, a galera fica ali, mano, ó, garrada mesmo. Tanto que, cara, às vezes eu vou em algum lugar, assim, eu saio, a galera vem falar, vem falar do vídeo, vem falar do ponto, vem discutir dos pontos do meu vídeo. É tipo, eu nunca passei por isso na vida. Eu falo com alguns amigos que até faz coisa de opinião, dão risada e tal. A galera fala, ah, gostei do seu vídeo, seu vídeo é muito legal e tal. Comigo, a galera vem discutir. Ah, você falou que no jogo tal, vamos pôr assim um exemplo que a galera já veio criticar. Ah, você falou do terreno do Midnight Motorist lá do FNAF 6, tá ligado? Não, lá é por conta dos twists mesmo, que não sei o que, você falou que talvez era. Você não confirmou, não sei o que. Eu falei assim, eu não confirmei porque não tem confirmação, pô. E aí eu falo, aí o cara, é, quando não tem, que não sei o que, já falaram um monte de coisa. Eu falei, a galera falar e fazer teoria é uma coisa. Agora, o ponto que eu quis dar é, o Scott Coulton nunca falou que era a respeito dos twists animatronics. Dando um contexto que agora a galera deve estar derretendo. Tem o FNAF 6, que é o Pizzaria Simulator, e tem um minigame, onde você pega o carrinho e vai andando. E aí você chega, né, e tem vários easter eggs dentro, né, quando você tá andando com o carrinho lá. E tem um terreno baldio. E dentro desse terreno baldio, tem como se fosse uma pilha, assim, né, uma terra e tal. E ninguém sabe o que que é. Aí a galera começou a teorizar de que seria os Twisted Ones. Que é o segundo livro daquela trilogia de livros, que é os olhos prateados, os distorcidos e o quarto quarto. E aí, no segundo livro, que é os distorcidos, o Fred, ele sai do chão. E foi meio que na época que saiu esse livro, saiu o FNAF 6. Então a galera fez uma associação, tá ligado? Tipo, ah, o bicho sai do chão, então ele cava o chão. Então, tipo, ah, então pode ser que o Scott Coulton tá falando isso. Aí aquela coisa, pode ser, não é concreto, entendeu? Mas enfim, a galera acaba mamando, às vezes, nas teorias e é absurdo. FNAF gera discussões, mano. E agora o Corey, ele vai explicar uma coisa pra gente que a gente gosta muito, que é treta. Você está vendo aí na sua tela agora, um monte de gente se degladiando. Se degladiando, certo? Eu dei uma censuradinha, mas tem um monte de gente brigando aí, ó. Tá vendo? Tem um monte de gente brigando. E essa treta aconteceu por conta de FNAF. Como eu falei, os fãs de FNAF, às vezes, perdem a linha. Então, eu vou deixar o Corey explicar, porque o meu trabalho, ele é tão simples. Eu sou um mendigo digital tão bom, que eu nem preciso procurar os bagulhos pra explicar. Eu chamei o Corey, que já sabia pra ele explicar pra mim. Pra mim, não ter o trabalho de explicar. Meu Deus, a minha vida é, tipo, muito fácil. Vocês não têm noção o quão privilegiado eu sou por ser um mendigo virtual. A cena que o Putoni deve ter posto, ou o Tom deve ter censurado, espero. O que aconteceu? Teve um... Só dando um contexto. Teve uma galera que teve agora a pré-estreia, né? E as cabines de imprensa, mas isso foi na pré-estreia. A galera foi ver o filme de FNAF. E acontece uma situação bem spoilerzona. Eu não sei se eu posso dar spoiler aqui, mas, resumindo, é basicamente um negócio que muda na história. Então, tipo assim, não muda na história de um jeito tão pesado também. E também não é aquela coisa que vai... Nossa, ferrou FNAF, FNAF quebrou no meio. Não. É só um negócio que confirmou e que meio que botou o ponto, mas a galera tá confundindo errado. E aí aconteceu a bagunça. Tipo, tem gente que acreditando que o bagulho mudou, né? Agora FNAF é desse jeito. E tem gente que falando que não, porque a linha do tempo dos filmes é outra coisa e tal. É só pra completar uma coisa ou outra. E a galera começou a discutir de teoria, irmão. Estou falando que a galera de teorista é meio complicada das ideias. A galera tava se quebrando, mano, no meio do cinema. Porque um falou uma coisa e o outro falou outra. Cara, o bagulho não foi nem política, não foi nem direita esquerda, não foi nem futebol ou religião. A galera tava brigando no soco por causa de Five Nights at Freddy's. Absurdo. Então, tipo, por um lado, a galera tá falando, ah não, porque confirmou tal coisa. Do outro lado a galera tá assim, tipo, não, mano. Não, que não sei o que, talvez seja, talvez seja. Então começou essas brigas, tá ligado? E aí os caras saíram no soco, começaram a falar, ah, você não entende nada, você é poser. A gente tá voltando nessa época. Eu não sei se vocês lembram quando eu chamava o cara de poser. Falava que o cara era falso, sei lá, falso metaleiro e tal. Agora tá acontecendo com o FNAF, mano. Caramba, mano, deixa o povo curtir do jeito que gosta, véi. Se você curte o FNAF só, tipo, ah, eu gosto do System of Cache, acabou. Acabou, mano, deixa o cara curtir ali a parada, véi. Ah, eu gosto só do Security Breach, então, acabou, eu gosto do Security Breach e é isso. Porque a galera ficar se matando assim, pra mim não faz o mínimo de sentido o pessoal tá derretendo. Valeu, Putone, espero que tenha ficado claro. A galera precisa ficar mais calma em respeito de teoria. E galera do Putone, não tretem por causa dos outros, tá? E não tretem por causa do Putone. O Putone, ele tem que mamar vocês primeiro antes de merecer a defesa dos seis. Tô brincando! Ó, Putone, big beijo, tamo junto. E galera do Putão, obrigado mesmo pelo espaço. E qualquer coisa, se vocês não conhecem meu canal, Putão, obrigado por me divulgar. Tô precisando, nós estamos precisando aí dos inscritos. Deixa o gostei aí e se inscreve no meu canal, tá? Beleza, é nóis. Um beijo, Corey. Um beijo do seu amigo, amiga Puppet, Corey. Estou sempre aqui pra proteger você. Só lembre-se que eu tenho a tendência a proteger as pessoas muito mal. Mas a gente tenta aí, né? Ossos do ofício. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva. Se inscreva no canal do Corey, porque ele tá pobre. Ele tá precisando aí de umas visualizações. Pode pegar um pouquinho do meu hype, tá, Corey? Eu te dou um pouquinho. Se inscreve lá no canal do Corey. Escreve aqui também. Curta, comente. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Considere me apoiar no Apoia-se ou vire membro do canal, porque aí você vai estar me ajudando a pagar os meus editores. Fazendo isso, virando membro ou entrando pro Apoia-se, você tem direito a entrar em um Discord onde eu estou. Vire e mexe, eu apareço por lá. E vire e mexe, a gente marca o Macau pra assistir um filme juntos. Até a próxima.